E aí, seus Galvão Bueno gritando, é treta, é treta, suave moleque. Meu nome é Guilherme13madafaka e vai começar um react boladão. Trazendo aí Johnny Convida 10, Revolta do Condomínio, Johnny MC, Neo BXD, Nog, Spike e MT. Vamos ver essa daqui, certo? Ah, eu sei mais ou menos do que se trata assim, certo? Mas não conferi o trampo completo não, mano. Viu umas partezinhas ali, ó, tá aqui. Que vem ali direto pelo Instagram, que você tá ligado que o bagulho chega sem pedir licença. E é isso, vamos conferir esse trampo completo aqui agora. Firmeza? E o barato é esse. Vamos que, vamos que o movimento acontece. Um grande salve aí Johnny, salve CMK Beats, certo? Esse projeto aí que sai direto lá do canal do Monstro, lá me inscrevi aqui agora. E o barato é esse. Firmeza? Sem mais delongas, vamos deixar alto então aí para a sincronia primordial. Salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e... Volta do condomínio. Vamos nessa. Olha. Olha esse Nel. Bem vestido como? Estava trabalhando. Tá. 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 É... Tá. Né? Já ouvi falar na revolta do Condomínio Playboy saixando no carro dos tortilheiros Johnny convida dez essa já vira um hino Norta daqui só queimando do Marroquino Já ouvi falar na revolta do Condomínio Playboy saixando no carro dos tortilheiros Ah Johnny convida dez essa já vira um hino Norta daqui só queimando do Marroquino Pra fazer rap não tem custo caro Acostumado com o disparo e o roteiro de tabu Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom, como é que é bom. Bom, bom. Ele fala. Bom, bom. Bom, bom. Tá bom. O avião passou ali, hein? Cara. Ah. 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 Caralho. Ah. Ai 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 Eita Nog Daora, daora Daora o som assim, eu gostei do som Eu preferi, acho que o outro bateu Melhor assim pra mim, tá ligado Achei os versos dos mano assim, daora, tá ligado O Nog teve um destaque aqui Que mano, lançou esse bagulho aí Do adiantamento aí Dessas ideias, nossa mano E acredito eu, na minha visão aqui Na sinceridade, não sei se é Pra algum rapper especificamente Mas isso cabe para vários, tá entendendo Essa é a visão E quero falar aí sobre o instrumental aí, jovem Deixar um salve aí pro CMK Beats aí, tá ligado Mixagem e masterização aí, eu acho que é dele também Mano, eu acho que é isso, Chancris Tamo junto aí, um grande salve Acho que Márcio Koenig, é isso mesmo Só deixar esse salve aí Porque os beats do CMK, mano, o bagulho Bate daquele jeitão Esse estilo desse beat aqui, mano, não é um dos meus preferidos Tá ligado? Mas eu tô analisando de uma forma Mais geral, assim, certo? Eu achei da hora o verso dos moleques Assim, ó, o MT chegou com uns esquemas de rima Assim, diferente Trazendo umas referências também Verso bastante rico, assim, tá ligado? Só eu não sei se pelo BPM, assim A estética do som, assim Não bateu tanto pra mim Mas, tipo, foi da hora Acho que o verso do Johnny também É direcionado pra alguém Não sei se é para o Kral Que isso, caralho É que os caras estavam se estranhando Lá, é verdade, mano Eu lembrei disso Aconteceu algum bagulho Eu acho que do Chamuel, tal E no Twitter, no X Eu nem tenho mais X Mas na época eu vi O Kral, que acho que falou Ah, o Johnny chora muito E não sei o que, pá Eu acho que é sobre isso aí Certo? Não sei Se você souber aí Deixa aí nos comentários Pra gente trocar essas informações Porque a maioria de vocês Tá interessada na treta É no beef Tá entendendo? Mas tudo bem Não tem problema Esse som aqui, família Eu vou falar a realidade Achei da hora, assim Tá entregue Essa é a visão, mixagem O bagulho tá batendo Tem as rimas Só a estética mesmo Tipo, eu não curti tanto Esse BPM um pouco mais acelerado Assim, mas é um gosto meu Certo? É difícil, família De falar sobre um trampo Que às vezes você não curte Assim, porque é o trampo dos caras É a vida dos caras também Tá ligado? Mas também não dá, né, mano Pra ficar falando Não, pô, mas não sei o que Eu já fiz isso, rapaziada Tipo, deixar de falar uma parada ali Porque, putz Ah, mas quem vai achar Não sei o que, mano Não interessa Ou melhor O melhor caminho que eu acho É ser sincero com vocês mesmo Uma coisa que eu senti assim É que os moleque Tá começando a fazer som Mais agora Tipo, o Neo O Spike O MT Tá ligado, mano? Então, tipo assim A voz deles me parece Um pouco crua Em cima do beat, assim Mas isso é questão Da experiência, mano Tá ligado? De ir gravando mais E se sentindo mais à vontade No estúdio, assim, mano E é isso, mano É isso Por exemplo, o Johnny Ele já tá mais à vontade Eu acho que eu já falei isso aqui Algumas vezes Eu acho que até no outro também Eu devo ter falado isso E é isso mesmo, jovens Satisfação total aí Deixar um salve aí Johnny Deixar um salve aí Neo Nog Spike E MT E o CMK Beats também E o Baraté Esse, por mesmo Esse convite bolado aí Pra você ir dar aquele Confera que ele fortalece lá No Johnny Convida 10 Revolta do Condomínio Johnny MC Neo BXD Nog Spike Que MT Ah, queria falar também Acho que essa revolta do condomínio É da rima do Neo, né Acho que foi contra a Sofia Se eu não me engano Que isso, a revolta do condomínio Acho que foi isso Não sei se foi alguma dessas rimas aqui Direcionadas As pessoas que estavam envolvidas nessa treta Porque eu acho que esse dia aí Foi meio doido, não foi não Eu acompanhei, mano Esse dia aí Teve uma bochichada do caralho O bagulho foi doido Em cima do palco Gente falando pra caralho Vixe, você é doido, filho Tá doido daquele jeito Vocês zoaram uma treta, né Mas é o que movimenta também Então é poucas ideias Rapaziada Essas são as minhas considerações aí E é marcha Firmeza? Se você curtiu tudo isso Que aconteceu aqui, mano Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder nenhuma novidade Seu madafaca Segue a gente aí Nas redes sociais aí Que o movimento acontece, meu filho E vamos pra cima aqui Em breve tem mais reactions Em breve tem mais análises Daquele jeitão, moleque Doido É nóis